Arroz temperado Olá, tudo bom? Bom, hoje eu vou ensinar pra você a fazer um arroz temperado que eu costumo fazer em ocasiões especiais. É um arroz chinês que eu chamo Tcharra do Maurício Massuda. Ok? Vamos lá? Bom, nessa receita vai 5 copos de arroz, 2 latinhas de milho com ervilha 300 gramas de azeitonas 3 linguiças calabresas que eu vou picar 1 cebola grande umas 250 gramas de uva passas e 2 cenouras grandes também que eu vou picar e cozinhar. Ok? E por final, 6 ovos que eu vou fazer o ovo mexido, ok? Pra juntar a receita. Bom, primeiro você vai lavar o arroz, né? 5 copos de arroz. Vai lavar bem e vai cozinhar do jeito que você costuma cozinhar normalmente. Ok? Aí você vai botar na panela pra cozinhar normalmente. Bom, aí é que eu botei um pouquinho de cebola e alho pra gente cozinhar o arroz. Ok? Deixa um pouquinho aqui. Aí bota também sal a gosto. Ok? Colocar uma pitada de sal. E aí a gente vai mexer o arroz. Bom, agora eu coloquei aqui o arroz na panela de arroz. Eu vou só colocar água uns dois dedos acima aqui pra ir colocar pra cozinhar. Ok? Bom, já pode colocar água, mistura bem. E aí só ligo pra cozinhar. Quem não tiver panela de arroz é só cozinhar o arroz normalmente, né? Bota a panela no fogo baixo, tampa e espera a água secar e vai mexendo depois aos poucos. Bom, vou iniciar aqui cortando a linguiça calabresa em fatias fininhas. Então eu corto essa primeira e depois eu fatio ela assim, ó. Tipo em tirazinhas. Como essas assim, ó. Tá vendo? Em tiras assim. Porque o segredo é você cortar bem, bem pequenininhos os pedacinhos depois. Ó. Toma cuidado pra não cortar o dedo também, né? Devagarinho. Então beleza. Eu vou pegar uma das tirazinhas aqui pra mostrar como é que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui, ó. Corta em tirinha. Dá trabalho. Mas fica bom. Fica gostoso. E aí você vai cortar em cubinhos pequenininhos. A linguiça calabresa. Tá vendo? Os cubinhos. Então o segredo aqui é cortar em cubinhos essas três linguiças calabresas. Bom. Viu? Terminei de cortar. Agora fazer a mesma coisa com a cebola. Cortar bem. Bem curtinho. pequenininhos, pedacinhos. E a mesma coisa você vai também fazer depois com a cenoura. Ok? Essa é a hora da choradeira. Terminando de picar aqui. Bem picadinho. Quem tiver um multiprocessador em casa fica mais fácil. Bota a cebola lá e sai tudo picadinho direitinho. Quem não tiver vai na faquinha mesmo tomando cuidado pra não cortar o dedo, né? Beleza. Passar pra cá. Daqui a pouco a gente vai usar ela. Ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa com a cenoura. Bom. A mesma coisa eu fiz aqui com a cenoura. Tá vendo? Uns pedacinhos pequenininhos. Aí a gente vai pegar elas e vamos colocar no recipiente. Botar um pouco de água. Então tá aqui a cenoura. Agora eu vou cozinhar ela por 15 minutos com um pouquinho de sal. Bom. Bom. Agora a gente pega uma frigideira joga a calabresa dentro. Se quiser pode ser uma panela grande também. Tá? E a gente vai começar a mexer aqui pra ir fritando aos poucos. Não precisa nem colocar óleo porque a própria calabresa vai soltando a gordura, né? E aí tem que ter um pouco de paciência e ir mexendo, mexendo até ela ficar fritar bem. Bom. Após uns 10 minutos mais ou menos aqui mexendo, né? Eu vou acrescentar aquela cebola que eu piquei aqui. E aí a gente continua mexendo. E nisso a... a cenoura ali já tá... já tá fervendo ali. Daqui a uns 5 minutos mais ou menos eu desligo. Bom. Agora a gente vai juntar o milho e a ervilha com uma lata de cada. E a azeitona picadinha. eu vou usar picada em roberta. E vamos mexer tudo isso aqui. Se quiser você pode fazer numa panela maior e tal. É que eu optei de fazer aqui na frigideira. mas pode ser feita também na panela normal. A panela grande. Bom. depois da gente cozinhar a cenourinha. A gente escorre ela aqui. pra depois a gente juntar na receita ali. Bom. Agora a gente vai pegar e vamos jogar em um recipiente. vamos pegar aqui na cenourinha e vamos misturar também junto aqui. Ok. E agora vamos na etapa dos ovos. Bom. Agora a gente vai pegar seis ovos. Vamos bater e fazer um ovo mexido. Botar um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. E agora vamos lá pra frigideira. Bom. Agora a parte dos ovos. Vou botar três colheres de manteiga bem cheia. E agora eu vou despejar o ovo. Agora eu vou começar a mexer ele aqui até ele começar a ficar mexido. Vai. Pausa. Já vai mexendo aos poucos assim. ó. Puxando que ele já vai... A parte de baixo que vai assando. Olha lá. Mas a gente já vai... Pra daqui a pouco a gente começar a mexer mesmo pra valer. tá começando a mexer. Tá começando a endurecer. Tá começando a endurecer mais. Bom. Agora ó. Ele já tá mais soltinho. Ó. Vou apertando por aqui. Pra ficar uns... uns pedacinhos bem pequenininhos né. Pra gente poder juntar lá na receita. Bom. Agora a gente vai pegar e misturar aqui o ovo. Aqui na receita. Aí vamos começar a misturar o arroz que já tá pronto. E a gente começa a juntar também toda a receita aqui. Lá no final. Tá misturando tudo ó. O arroz. E a gente vai misturando e joga aquelas uvas passas também. Pra gente misturar junto aqui do arroz. Misturando tudo. Bom. Aqui tá o prato pronto. Ainda sobrou bastante lá. Bom. Pena que não tem... Não dá pra sentir o gosto. E o cheiro. Que tá uma delícia. Bom. Agora é hora da degustação. Hummm. Muito bom. Maravilhoso. Ok? Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima receita. Tchau.